Muito bem, estamos de volta, esse é o A Casa é Sua, 8h26 e agora é aquele momento em que a gente vai bater um papo ao vivo com o nosso dentista. Porque muito além da aparência, viu, Fernando, a saúde dos dentes é uma necessidade. Ela constitui parte essencial do nosso bem-estar e, claro, da nossa qualidade de vida. Logo, ter um bom sorriso é garantia de uma vida mais saudável, não só da estética, né? Sabendo da importância que a saúde bucal exerce sobre todos os aspectos da vida de um indivíduo, a Oral Únique disponibiliza aos seus pacientes a odontologia de forma exclusiva, segura e confortável. Por isso é que hoje a gente vai conversar com o nosso entrevistado do dia, que já está aí a postos, o doutor cirurgião dentista, né, doutor Luiz. Para começarmos, doutor, bom dia para o senhor. Eu gostaria que você falasse um pouco mais, né, sobre a Oral Únique. Se o senhor pode nos contar melhor sobre a rede odontológica. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todo o pessoal de casa que está nos acompanhando aí. Então, a Oral Únique é uma clínica odontológica premium, né, a maior clínica odontológica premium do país. E é uma clínica especializada em implantes, mas não deixa de atender todas as outras especialidades da odontologia, né, como aparelho ortodôntico, lente de contato dental, clareamento dental, restaurações e outros tipos de prótese também. Doutor, e quais são os diferentes tipos de tratamentos oferecidos pela Oral Únique? Então, a clínica Oral Únique, ela é especializada em implantes, mas ela não deixa de atender todas as outras especialidades dentro da odontologia. Como aparelho ortodôntico, as famosas lentes de contato dental, né, temos as novidades agora dos aparelhos invisíveis também. Então, assim, tudo que tem dentro da odontologia, que tem de melhor, a gente tem um time de especialistas aqui voltado para cuidar com todo carinho, tratamento humanizado para vocês, do começo ao fim, para ter o melhor resultado e devolver a saúde bucal das pessoas. E por falar em melhor resultado, doutor, nós falávamos no início do programa, eu e Fernando aqui, a respeito de correção dos dentes, tratamentos que podem devolver a autoestima e também a qualidade de vida, mas que, por outro lado, são extremamente rápidos. É possível ser rápido e também ser eficiente ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Tem como sim, tá? Hoje a gente consegue devolver uma estética, aquela pessoa que busca aquele sorriso branquinho, o sorriso dos artistas, o sorriso de Hollywood, né, que o povo comenta. Temos as lentes de contato dental, que de uma maneira mais rápida e mais confortável para o paciente, né, ele não precisa usar o aparelho ortodôntico, dependendo do caso, claro, se ele já tem uma mordida totalmente satisfatória, a gente consegue com as lentes de contato devolver essa estética do paciente, que são peças de porcelana, que é feito um preparo sobre o dente e ela é colada sobre o dente. Então devolve toda a harmonia estética do paciente, faz aquele sorriso harmônico, bem branquinho, igual dos artistas aí da Globo, os cantores sertaneiros, tem aquele sorrisão branquinho. Bom, então dá, né? Já fiquei animada aqui também. Doutor, para a gente encerrar, eu queria perguntar para o senhor, com relação aos alinhadores invisíveis, eles funcionam como os aparelhos fixos? Então, isso é uma novidade, né, que são os alinhadores invisíveis, para aquelas pessoas que já tentaram, já estão na finalização do aparelho ortodôntico, do aparelho convencional, que são aquelas pecinhas de metal colada na boca. E aquilo lá é muito difícil a higienização, né? Você vai comer, às vezes quebra aquela pecinha, fica parando o alimento, não consegue higienizar muito bem. O alinhador invisível, nada mais é, eu vou estar mostrando aqui, ele é uma plaquinha de acrílico, né, que a gente encaixa sobre o dente, então assim, a pessoa que não quer ficar mostrando, é praticamente imperceptível, né? A vantagem dele é que você consegue remover ele, para fazer a mastigação e fazer a higienização. E depois você volta a plaquinha, instala ela, e ela fica como se não tivesse nada na boca. E o melhor de tudo ainda, é que ele é em torno de 20 a 30% mais rápido, o tratamento do que aquele aparelho convencional, que é aquele aparelho de metal, que ele é o fixo na boca. Então isso aqui é um aparelho móvel, né? A gente consegue fazer a remoção e a instalação dele, para melhor conforto do paciente e melhor estética também, que vai ficar com um sorriso aí, sem estar mostrando que está usando um aparelho. Fernando, na minha época não tinha isso não, era aparelho mesmo. É, mas hoje em dia as coisas estão modernas, hein? O que é isso? E outra, a facilidade, né? De repente você precisa, por exemplo, a gente, né? De repente precisa ali gravar alguma coisa, não está à vontade naquele momento ali, consegue retirar, higieniza, e aí devolve ele. Ou de repente você precisa fazer alguma atividade esportiva, e de repente não está à vontade para utilizar, retira, faz o que tem para fazer, almoça, faz o que tem para fazer, e na sequência higieniza e coloca. E fácil de colocar, simples, né? Simples, demais. Na minha época aqueles aparelhos lá, baita trabalheira para manter aquilo limpo, É, aqueles que o pessoal falava que era freio de burro, né? Que aí colocava aqui, puxava aqui atrás. Aí tinha que fazer tratamento odontológico e psicológico junto, pelo bullying. Pois é, justamente. Fernando, deixa eu só passar o contato aqui da Ora Unic, que caso você aí de casa tenha se interessado, né? A gente tem feito essa série de entrevistas todas as quartas-feiras aqui com o doutor, e se você ainda não anotou o contato, pega aí papel e caneta, porque é o 673522-0909. Pode também mandar um WhatsApp, não precisa nem sair de casa, é o 67. Você pode repetir para a gente? Bora. Bora. 673522-0909. Tem o Zap Zap, 67 também, 99994-0909. Bem parecido com o telefone fixo. O finalzinho é o mesmo, né? O finalzinho é o mesmo. É, já chama no Zap aí, 99994-0909. A equipe do doutor Luiz Guilherme, o pessoal lá da Ora Unic, vão atender você muito bem com aquele sorriso no rosto, e vão devolver aí o seu sorriso. Isso mesmo. Fernando, deixa eu agradecer o doutor. Doutor, muito obrigada. Quarta que vem, mais um encontro aqui no Acasa Sua. Eu te espero e até lá, viu? Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo aí. Então é só mandar uma mensagem de WhatsApp, que o mais rápido possível já vamos estar retornando, marcando sua avaliação, para fazer um check-up aí, ver o que você está precisando. Porque ainda dá tempo, né? De devolver esse sorriso. A hora que a vacina já está todo mundo aí, já já todo mundo tira a máscara, se Deus quiser. E vamos deixar o sorriso em dia, para a hora que isso acontecer. E aí Obrigado.